Olá, você conhece esses símbolos aqui no Microsoft Excel? Esses símbolos aparecem tanto no Microsoft Excel quanto no LibreOffice Calc, Programas de Planilhas Eletrônicas. Vocês estão no... Nós vamos falar de alguns operadores e símbolos que aparecem na sua prova e você, às vezes, erra uma questão tão tranquila de se fazer. Veja bem, nós temos esses três operadores aqui como exemplo. Algumas pessoas ainda erram esses operadores. Esse símbolo aqui, gente, que tem um sinal do menor e do maior, quando ele estiver na sua prova, ele significa o diferente. Então, esse aqui é o símbolo do diferente. Exatamente diferente daquilo que vocês conhecem na matemática. Na matemática, vocês estudam que o diferente é esse símbolo. No Excel e no Calc, que são Programas de Planilhas Eletrônicas, o diferente é representado por esse símbolo. E esse e comercial, gente, significa concatenar. Ele é um tipo de operador textual que serve para juntar dois textos, juntar valores. Isso é concatenar. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo disso. E esse chapéuzinho do vovô, nós temos como a exponenciação, ou seja, o que a gente chama de potência. Então, vamos ver alguns exemplos envolvendo o concatenar e a potência. Vamos dar uma olhadinha. Perceba bem, se na tua prova cair uma fórmula, assim, dois, chapéuzinho do vovô, três. Isso significa dois ao cubo, base primeiro, depois o expoente, dois ao cubo. Dois vezes dois, vezes dois, dois vezes dois, quatro, quatro vezes dois. Isso aqui seria igual a oito. E se nós tivéssemos, assim, na prova, entre aspas, Maria e comercial, entre aspas, João, são dois textos, por isso que estão entre aspas. Já fica essa dica também. Sempre que tiver texto dentro de uma fórmula, tem que estar entre aspas. Maria concatenado com João está pedindo para juntar. Então, vai ficar escrito na célula Maria João. Vai escrever na célula Maria João. Exatamente por quê? Porque concatenar é juntar. Está chegando, gente, o grande dia do lançamento do curso Informática para Passar, que é um curso que eu lanço uma vez por ano. E se você ainda não se inscreveu no super lançamento, que será dia 7 de julho, 7 do 7, você tem um link aí para fazer a inscrição para esse super aulão de lançamento aí do Informática para Passar. Então, ficou a dica. E daqui a pouco vocês assistem outras dicas aí importantes a respeito de Informática. Abraço e até a próxima.